Ei, que viagem é essa, velho? Tá onde vem a minha terra? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Isso é o que aconteceu. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Vem até a menina, a menina sem supino. Olha que suíte, tá venturioso, menino. Vem até a menina, o amor não supino. Olha que suíte, tá venturioso, menino. Ela não finge, ela é mais dozela. O nome tá me chama, a Daniela. Vem Daniela, vem Daniela, vem Daniela, vem Daniela. Vem Daniela, vem Daniela, vem Daniela, vem Daniela. Ela é a brinquinha, eu da malha tia, o nome da safada. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Quem foi? Eu não sei o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. O que eu tô me olhando pra mim ainda? Poxa, amiga. Fala, me deixaram. Será que tem algum animal por aqui que pode só me pegar? Já sei, vou pedir crédito impressora hoje. Tchau, tchau, tchau.